Música A senhora está bem instalada, Dona Maria? Está bem? Quer chegar um pouquinho para cá ou está bom? Está confortável aí, Dona Maria? Está bem aqui no lugar que eu estou sentada, está bom. Então está bom. Dona Maria, eu vou pedir para a senhora falar primeiro o seu nome completo. Meu nome? Ih, ela fala baixinho, né? Acho que é melhor sentar aqui pertinho da senhora. Ela não sabe falar alto, né? É, então a gente chega mais perto. Aqui do seu jeito está bom? Isso, agora ficou melhor. Não, ficou melhor. Senão a senhora não vai ficar com o pescoço torto, né? Não. Pronto, agora ficou bom. Meu nome? Seu nome? Meu nome é Maria Joana de Oliveira Campos. Onde que a senhora nasceu, Dona Maria? Que lugar? Aqui no Ubatuba. Que lugar de Ubatuba? Aqui mesmo. Nesse lugar? Como é que chama aqui o bairro? Itaguá. Itaguá. E a senhora nasceu em que data? Estou... Fiz 80 anos. E nunca fui na escola, né? Agora que está, né? A senhora fez 80 anos? Sem dia 30 de maio. 30 de maio a senhora fez 80 anos? Então, Dona Maria, como que era o lugar aqui quando a senhora nasceu e cresceu? Que jeito que era aqui? Era... Não é que nem agora, né? Que agora está sendo que nem uma cidade, né? Antigamente era um bairro cheio de mato e tudo. Tinha o Rio Acaraú. Tinha tudo assim, né? E poucas pessoas que moravam. Agora tem... Ali tem prédio, tem campo, tem tudo, né? A casa que a senhora cresceu, que jeito que era? Cozinha de pau a pique, de sapé. De sapé. Coberto com sapé. Sim. E o pai fazia o quê? Qual que era o trabalho dele? Meu pai? É. Pescador. Pescador. O pai plantava também, não plantava? Ele plantava aqui, né? Uma rama, né? Batata, né? As coisas. Aham. Plantava pra vocês ou plantava pra vender? É, pra nós. Só pra vocês. Com a mandioca. Com a mandioca. Eles faziam farinha, não? Pra nós. Fazia? Sim. E o pai tinha canoa? Não. Não? Canoa dos amigos dele. Mas ele saia com a canoa dos amigos, então? Sim. E a mãe sua, Dona Maria, o que ela fazia? Minha mãe? É. A minha mãe já trabalha de casa, né? Uhum. E benzia as pessoas que precisavam de uma oração, né? Ensinava os remédios, caseiros, de ervas. E benzia. Foi com ela que a senhora aprendeu a benzer? É, então. Foi? Quando que a senhora aprendeu mesmo a benzer? Ou que a senhora começou a benzer? Como que foi? Quando eu tinha meus filhos pequenos. Ela me ensinou, né? Foi ela que procurou a senhora pra ensinar ou foi a senhora que mostrou interesse? Como foi? Não. Ela perguntou pra mim, né? Se eu tinha meus filhos pequenos. Porque eu ia lá na encerna com a tia Maria do Antunes. A senhora conheceu ela? Não. Não conhecia que eu não sei. A Petronilha. Também. Aí duas. Que benzinha. Depois a tia Maria morreu, ficou a tia Petronilha. E ela perguntou pra mim, né? Se eu queria aprender a benzer as pessoas, ensinar remédio caseiro. Falei que sim. Aí eu aprendi. Aí o povo que vem aqui, né? Não é fácil. Então, foi quando a senhora começou a ter seus filhos, né? Sim. Isso foi quando? Mais ou menos, 1900 e... É, com as crianças da educação pequenas, né? É. O mais velho seu tem quantos anos? Quantos anos o Antônio deve ter, filho? Quase... 61. 61. A mais velha. Que já faleceu. É. Então é mais ou menos nessa época. Sim. E aí como é que foi essa história assim? A sua mãe que chegou pra senhora e quis passar? É isso que a senhora falou, né? É. Certo. E como é que ela ensina assim? Ou a senhora já sabia porque via a benzena? Eu via a benzena. E ela não sabia ler nem escrever, né? Mas eu aprendi, decorei, né? A senhora decorou na cabeça, tudo? Certo. Tá certo. Essa parte do benzimento a gente vai voltar um pouquinho depois. Eu queria saber, quando a senhora cresceu, né? Como que a senhora fazia... O que que a senhora fazia aqui quando criança? A senhora brincava, ajudava os pais? Sim. Eu trabalhava na casa da dona José, pai. Então, mas a senhora não ajudava o pai e a mãe, por exemplo, quando era criança? Em casa? É. Sim. Então é isso que eu queria saber. Dava então, lavar a louça, lavar a roupa no rio, né? Não tinha tanque nem máquina. Tinha que lavar a roupa no rio, né? Fogão de lenha, né? Tudo isso. E que jeito que era o sabão que vocês usavam? Sabão feito em casa. Feito em casa? Minha mãe fazia. Como é que fazia esse sabão, dona Maria? É feito de óleo, né? Até a minha neta faz, né? Tá bom. Eu tenho esse pedaço ainda que ela me deu. Mas eu não sei nem direito, ela botava a soda, mexia, não sei lá como é que faz. A sua mãe fazia com soda mesmo? É. Não era com a cinza do fogão então? Ah, ela já usava soda essa mãe? Sim. Comprava onde isso, essa soda? Ela comprava aí na cidade lá no Zé de Sousa. O que que ele tinha, o Zé de Sousa? Tinha um armazém que dizia essas coisas, né? Uhum. Lá na cidade. Tá certo. E assim, a senhora falou que ajudava a mãe, né? Nas tarefas de casa. E brincadeira, o que que vocês brincavam? Quando nós era criança? Sim. A brincar pega-pega, né? De ciranda, de amarelinha, essas coisas, né? Brincava que ninguém brinca mais, né? Mas brincava as meninas com os meninos? Não. Não? Separado. Separado? Uhum. Ah. Não brincava junto, não. Vocês tinham sapato, não? É. Chinelo, né? Sapato era difícil, né? É. Manco sapato, aquele chinelo, né? Como que era o chinelo? Que jeito que era esse chinelo? Um chinelinho é igual a assim, mas só que era fechadinho, né? Por cima, assim. Mas era comprado esse chinelo? Sim. Comprava nesse armazém, no mesmo lugar que comprava soda? Eu era na cidade lá, meu pai comprava, minha mãe, né? Uhum. Tá certo. A cama de vocês, que jeito que era, dona Maria senhora? Lembra? Uma cama dessa normal, como tinha aí, né? Não tinha colchão, era esteira, né? Antigamente não tinha colchão, era esteira, né? Ah, mas então era uma cama normal, que tinha estrado. Sim, esteira que botava. E te botava esteira em cima, né? De estar boa, não sei se você... De estar boa. Sim. Tá certo. E a roupa de vocês, como que era? Quem fazia? Ah, tinha uma senhora aí chamada Ercília, que fazia as roupas, né? E a roupa era normal, a saia, brusa, vestido, calça comprida. Só que meu pai não gostava de andar assim de bermuda, curta, né? Não? As mulheres, né? Sim. Mas os meninos... Ah, os meninos, os meninos, né? É, é diferente, né? É diferente, né? É diferente. Quantos irmãos vocês eram, dona Maria? Cinco. Cinco. A senhora é... qual o número dos irmãos? Primeiro, segundo, terceiro? Eu só eram cinco, né? Eram quatro, eram duas mulheres e três homens, né? A senhora é mais velha? É. Minha irmã, mas você já morreu, né? Mas a senhora é a mais velha de todos os irmãos? Eu e o João de Souza, que trabalhava lá na... É, já morreu também. O João é mais velha? Morreu. O Benedito já morreu, que era meu irmão, né? Agora só tenho só o Francisco, que é o marido... Pai da Aia, da Bela, que mora ali. E eu, só. Os outros já morreram tudo. Então nós dois. E não foi na escola por quê? Ah, porque só tinha só aula só na cidade. Minha mãe não deixava ir sozinha pra lá. Hum. Não tinha com quem ir, né? Mas eu aprendi a ler e escrever. Como que a senhora aprendeu? Falecida Maria da Azura Carpinete me ensinou. Que idade que a senhora aprendeu a escrever? Depois que era casada que tinha meus filhos. Aí a senhora quis aprender. Hum. Com um lápis e vai lá em casa que eu te ensino a escrever seu nome, a ler tudo, né? Ai, legal. Porque a minha mãe não sabia ler. Meu pai também não, né? Também não. Hum. Ele, o seu pai e a sua mãe chegaram a falar pra senhora da onde que eram os pais dele, os avós dele? Se veio de outro lugar ou era daqui mesmo? A minha mãe era, a minha mãe era da Enseda. Hum. Nascida e criada lá, né? O meu pai era de Santos. Seu pai era de Santos? E eles falaram como... Ele trabalhava, ele trabalhava no sítio, não, esse negócio de... Coisa de banana, como é que falam? Doca. As doca, né? Uhum. Então... E a senhora lembra, eles falaram como eles se conheceram ou não? O seu pai e a sua mãe não lembram, né? A senhora não lembra, não, senhora. E os irmãos mais novos seus? A senhora lembra da mãe quando deu a luz? Não. De certo era parteira, não era? Quem é a minha mãe? Não. Foi com parteira, né? Que a sua mãe deu a luz. Com a ajuda de parteira. A senhora não lembra? Não. Não. A senhora era muito nova. É, eu casei com 21 anos, né? 22 anos, mais ou menos. Levei 4 anos sem filhos, né? Meu marido não era daqui. Da onde que... Era de São Luís, de Paraitinca. Ah, era de São Luís? Como que a senhora conheceu ele? Uma festa do Divina lá. Ah, a senhora foi lá na festa. Ah, conheci ele. Uhum. E lá ele conheceu eu também, né? Na festa daí... A minha mãe dele veio pra ser caseira lá na... Fazenda do Mirto Maia, né? E eles eram moraí, aí eu fui, peguei. Ele pegou, falou com meu pai e minha mãe, nós casamos, né? E ficamos morando aqui, que a minha mãe deu esse pedacinho aqui pra fazer casa, tudo. Mas não enchia, agora que nesse rio Acaraú não tem limpeza, né? Por isso que enche ali o campo e tudo. Agora enche? Inunda aqui? Sim. É? Olha lá o sofá nosso. Quando o meu genro fez. Ah... Olha lá. Ah, o sofá novo. Ah, levantou as penas ali. Tá, entendi. Ele fez isso aí. Porque senão... Antigamente não enchia. Quando o meu filho era pequeno, não. Uhum. E os seus filhos, a senhora esteve sozinha em casa ou foi no hospital? Não. Eu estive lá no hospital. Todos eles? Não. Os que já morreram, os primeiros eu estive em casa, né? Esteve em casa. Antia Santana, Maria Santana. Te conheceu, né? Então... E como é que era assim, quando a senhora ia ter filho em casa? A senhora pedia pra chamar a parteira, pedia pro seu marido ir atrás? O meu marido ia buscar a parteira. Ia buscar? Se fosse prada em casa, tinha. Senão eu ia pro hospital, porque ela examinava e falava. Mas e então? A senhora fez dieta e resguardo quando a senhora teve os filhos? Sim. Fez? O marido pagava a mulher pra ficar até os 40 dias, né? Lavar roupa no rio, fazer as coisas pesadas. Fazia o mesmo almoço pras crianças. Mas ele pagava essa pessoa? Ah, a parteira era o paga. Mulher que trabalhava em casa, né? Ah, tá. Não era parteira, então. Não era parteira, não. Tá certo. E quando a senhora casou, qual que era a atividade do seu marido? Qual que era o trabalho dele? Pedreiro. Ah, ele trabalhava de pedreiro. Pedreiro. Toda vida ele trabalhava de pedreiro. E essa dieta, né, que a senhora fazia quando ganhava criança? Meu Deus. Vai lá pegar água lá, vai lá pegar água. Pega uma aguinha lá. Dieta, não comia as coisas que não devia comer, né? E quais as coisas que não podia comer? Ah, peixe, né? Não devia comer peixe, não comia feijão. A mãe não deixava, né? Comia assim, era arroz, salada, essas coisas. Peixinho que era manso, né? Que falava peixinho e era só isso. O manso podia comer? É. Qual que era o peixe manso, você não lembra? Peixe manso, essa... Que sabia, era coivina. Era assim, sororoco, esse peixinho assim, né? Não era bagra, cação, essas coisas. Não comia, não. Isso não. E o resguardo, quanto tempo que a senhora ficou? Quarenta dias. Quarenta dias. Mas tinha uma coisa de ficar dentro do quarto, não tinha um tempo antes de poder sair? Ninguém podia, mas quando não podia, tem que sair. Tinha que sair, né? Tinha que sair, né? Então tinha que fazer as coisas. E a criança não tinha uma coisa dos sete dias dentro do quarto? É, falam isso, né? É. A senhora respeitava? É, porque diz que ia dar o mar das sete manhã. É. Fica amarelo assim a roda do umbigo da criança e morre. Uhum. Minha mãe não deixava sair. A mãe não deixava? A sua mãe não deixava? É. Tá. Nossa. E aquela coisa de... A senhora lembra de espetar uma tesoura na parede com o rosário? Não lembra disso? Isso não tinha nada disso aí. Por causa da bruxa? Não lembra disso? É. Existia aquele tempo. Era o pessoal da roça, né? Bandeira, isso aí. É. Então, Dona Maria, vamos voltar para a coisa do benzimento, né? Como que a sua mãe passou essa coisa do benzimento para a senhora? Ela sentou a senhora numa cadeira e foi falando as rezas? Foi isso? É. Foi a benzinha do povo que chegava aqui, todo mundo que aparecia, né? A benzinha de pela, mal cobreiro, cobreiro que pega, quase sei lá. Cobreiro, de pela, mal olhado, né? Quebrante, criança, susto. Foi. Ela me ensinou tudo, né? Precisa de alguma planta para benzer, não? Não, ela benzinha com rosário. Ah, a senhora benzinha com rosário também. Sim. Porque não tem mais planta. Antigamente tinha. Não tem mais planta que quase morre tudo com a enchente. É. Com a enchente morre? É. Então, quantas plantas que a planta aí morre tudo. Mas e quais que eram as plantas que a sua mãe usava, a senhora lembra? Ela benzinha com, como é essa? Guiné. Não tem? Guiné? Guiné. Arruda? Deu falar Arruda, Guiné. Arruda também? Uhum. Tinha mais alguma que ela usava, não? Era Guiné ou Arruda? Tinha alguma água que ela dava, alguma coisa para a pessoa? Não. Não. E ela receitava algum remédio para a pessoa? É. Quando a criança estava doente, ela receitava, né? Fazia xarope de poejo, né? As pessoas também, quando tomar chá de hortelã, essas coisas, né? Uhum. Esse chá mais comum, né? Uhum. Garrafada ela fazia, não? Não. Não fazia. Não. E as orações, como que é? A senhora pode falar alguma de como que é o do benzimento ou não? O benzimento é o Pai Nosso primeiro, né? Ave Maria e Santa Maria, né? Uhum. É a oração que ela fazia. E a senhora faz igual ela? Sim. Uhum. Mas não tem assim, quando é uma coisa, por exemplo, para mal-olhado, para a erisipela, cada uma é diferente ou não? Ah, é. É? Justo. Então, essas aí que eu queria saber. Como que é quando a senhora vai fazer, por exemplo, a erisipela? Como que é? Para benzer? É. A senhora pode falar? Não. Rezar. Para rezar. A senhora falava da Virgínia da Conceição. Aí reja o Pai Nosso, Ave Maria e Santa Maria, né? Uhum. E quando é algum outro problema, a senhora só muda o nome do... É assim. Tem olhado, né? Olhado. Mal-olhado, né? Que a pessoa tem raiva das pessoas, né? Das crianças, né? Quebrante, que acha bonito. É. Boa, né? É isso aí. E a sua mãe, assim, qualquer pessoa que vinha na casa dela, ela atendia ou não? Criança, velho, adulto? Sim. A pessoa que precisasse, né? Qualquer um. Nem eu, né? Tem muito que vem e vai vacilar que não precisa, né? É. É, então eu sei. Quando a pessoa vem e não precisa, a senhora sabe? Não, perfeitamente. Vem para vacilar. Não vem para pedir um... Cometer uma reza, né? Uhum. E a senhora fala para a pessoa que ela não está precisando? Não, eu não fala. Ele vem, eu olho bem e vejo que ela não precisa. Diz, ah, hoje eu não dá, eu não consigo e não estou vencendo mais. Ah. Mas a senhora está vencendo ainda hoje, não? Penso. É? Penso e até agora em a pouco uma família... Eu falei para a mulher, né? Porque escute só, a menina tem seis anos. A menina não dorme, não deixa a mãe dormir, bate, gospe no rosto da mãe. Nossa. Bate, não deixa na casa toda e anoitece e amanhece essa vida. Nossa. E eu já falei para ela, a senhora passou susto quando a senhora estava grávida? Não. A senhora teve alguém em desavença com alguma pessoa perto da sua casa, uma senhora que morava lá perto da sua casa, né? Aí ela disse que sim. Que a mulher brigava muito com o marinho, sabia por que motivo, né? E a menina ficava assustada, começava a chorar. A senhora precisa levar essa menina no médico, bom, fazer um exame e batizar a menina com seis anos. E a senhora não era batizando nada? Nossa. Ela falou, é verdade o que a senhora estava falando. Batizar. E a senhora abenzeu? Não. Não. A senhora só deu o conselho? Sim. Porque ela não é batizada, não aceitava as rezas. É. Que eu ia levar para batizar, menina seis anos. Nem vai na religião crente, como eu falo. É. E nem na católica. Aí fica difícil. Então. E ela não dorme. Nossa. Porque quase morre tanto trabalhar. Ô Dona Maria, e a senhora está com 80 anos. A senhora já passou alguma coisa para alguém continuar seu trabalho? Não. Ninguém quer ser coisa velha. Tá vendo? Minhas netas, a minha subineta, a filha da Carol, da minha neta. Eu falo para elas, ah, isso aí é coisa de velho, não tem bobo que anda rezando os outros na mão. Não tem a Verônica, a moça que canta de Verônica, que põe o velho preto na sexta-feira santa. Eu canto. Eu olho vestido preto e por aquele velho preto uma bruxa. A senhora canta de Verônica? Canta na igreja, na sexta-feira santa. Se eu pedir para a senhora cantar agora, sai ou não? Um pedacinho? Eu canto só na sexta-feira santa. Na sexta-feira santa, na processão da semana. Sim. Mas as minhas netas... Não quer saber. Ninguém quer saber? A senhora já tentou, já viu que alguém perguntou, ninguém quer saber? Não, isso aí é... Mas elas conhecem a Reza. Ah, conhece a Reza? Elas conhecem quando elas eram menores, elas... Posso firmar você, não? Ai, não. É. É. Elas conhecem a Reza, conhece. Minhas reza. Elas ficavam, vinham benzer a gente e falavam tudo de um cara. Ah, fazia igual. Ah, mas então... Agora deu. Agora tá a mostrinha, né? Bom, mas a Reza elas sabem, né? Sim. Talvez a hora que a senhora faltar e elas precisarem se virem diante da situação, pode ser que elas queiram benzer, né? Quem sabe, né? E ela corta o tempo, viu? É interessante. Como é que é? Ela corta o tempo. O que é? O que é cortar o tempo, dona Maria? Ah, sim. Quando um temporal vem formando, aí eu benço o tempo. Corta com rosário, água benta e a faca, né? Uma faca. Que a minha mãe me ensinou. Pode falar como que é? Que corta o tempo? Só o tempo quando eu tá... Só quando tá no tempo. Não, não. Mas fala pra ele como que é. Eu acho interessante. Que ela corta o tempo. Como que a senhora faz? Quais são as palavras que a senhora usa? É, assim, em nome do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que eu corto um vento em ventania. Em nome de Jesus Cristo, Filho da Virgem Maria. Manda essa tempestade, sagrado, mais sagrado. Em nome de Deus e o Nosso Senhor e a Virgem Maria. Em nome do Pai, o Filho e o Espírito Santo. E risca trazer no chão. Aquilo lá. Maravilha. É uma faca? Sim. O Rosário. O Rosário. Sim. E a gente tem venda, sim. E a água benta. Ah, tem água benta. Tem água benta. E a água benta a senhora pega na igreja? Sim. Agora acabou a minha água benta. Eu tenho que pedir ao Padre Cráudio. Quando eu for lá na Caraguá, bem na entrada assim, tem a igreja dele do Padre Cráudio. Já conhece? Eu conheço. Nós somos uma mãe de pessoa, né? Mas por que que precisa ser do Padre Cláudio? Não serve de outro padre? Porque tem outro padre aí, mas sempre não tá na igreja. E a moça aí, a minha nora trabalhava, agora ela saiu. Eu tenho mais confiança com ele. Ah, então. Tem isso, né? Ele não sai. Ele teve um cobreiro nas costas. Sabe? O negócio pegou nas costas. E eu fui à missa lá. Aí chegando lá pra conhecer a mãe dele, o pai dele, né? O da Nascida e o Sr. Jorge, que é o pai dele. Aí eu cheguei lá na igreja, assisti à missa. Depois que terminou a missa, ele chamai o vozinho. Vozinho, por favor, vem aqui um pouquinho. O que o senhor quer? Ah, eu queria que a senhora rezasse minhas costas. O que o senhor tem nas costas, Padre Cráudio? Ah, um negócio, não sei o que eu faço mais. Tô cansada de passar remédio. Passa crime. A minha mãe falou que... O pessoal de lá falaram pra ela que a senhora benzou o povo tudo de tudo. Eu falei... Aí peguei e benzii as costas dele, né? Assinei os remédios pra ele fazer. Comprar um creme na farmácia. Ele levou aí duas semanas e apareceu aqui pra me agradecer. Ele me deu a foto dele. Tem ali. Duas semanas? Aí saiu, né? Ó, Dona Maria, a senhora tá com 80 anos, né? Uhum. Eu sei que pra Deus a senhora pede saúde, com certeza, né? Pra nós todos. Pra nós todos, né? Pra Deus, pra nós todas que peço pra Deus. Quem que não quer ver a sua família feliz? Não é? Com saúde, com paz. Falar em saúde, como que é a sua saúde? A senhora toma algum remédio? Tem que tomar algum remédio, alguma coisa ou não? Eu tomo. Tem uma caixa de remédio. Tem. Pressão, diabetes, aquelas coisas. É, o médico já proibiu pra mim tomar nada doce mais. Beba uma coca e elas ficam. Aê? Aê, Dona Maria. Ela não tomava. Não tomava? Não. A água ela toma três vezes ao dia. Só no remédio. Ah, só no remédio? Não. Mas então é igual eu. Eu também não gosto de beber água. Eu esqueço. Eu bebo água quando alguém me lembra. É, ela briga comigo, né? É. Ela vai dormir naquela garrafada de água assim, lá. Levo água. Eu só bebo na hora que eu vou tomar o remédio de manhã. E a noite. E a noite? Se não? Acabou de beber água. Mas e essa história de coca aí? De onde que veio isso? Aí eu bebo. Ela gosta de coca. É? Mas a sua filha tá falando que isso aí é coisa de agora. Antigamente ela não bebia, não. Antigamente eu não comprava, né? Meu marido eu não comprava. Agora meus netos vão lá. Compre. Veja aquela coquinha olhando pra ele. Vamos tomar. Veja aquele... Vamos lá. Tá aí, vamos lá. Venha. Venha. O que a senhora come hoje, por exemplo? Café da manhã, por exemplo? Café com leite, pão, manteiga, é isso ou não? Não, porque a senhora falou da coca e o cara sabia o resto. Antigamente era café com farinha de milho. Antigamente era café com farinha de milho? Mas isso era por causa do seu marido, né? Ah não, o marido da sua mãe que era de São Luís, né? Não, o meu. O seu? Ah, mas então é ele que trouxe essa... Não, mas era café com farinha de milho. O senhor pensava... Era tudo quanto que ele queria. Era queijo, manteiga, era pão, era tudo bem. Mas na sua casa não usava farinha de milho, era de mandioca? É. Quando a senhora era criança. Eu tinha farinha de milho, mas eu não gostava de comer farinha de milho no feijão, no café. Eu nem gosto até agora. Tem, mas eu não gosto. A sua avó fazia farinha de milho também? A mãe dela... Farinha mandioca. Mandioca, é. De fornear assim, de fazer farinha, né? Sim. Farinha de mandioca. Café, né? Café também. Socado no pilão. Que sabe socar, pilão, café. Então, hoje a senhora toma o que? Café com farinha de milho? Não. Não. Era antes, né? Confundir. E hoje é o que? Ah, eu como tudo. É queijo, é pão, é bolacha, é tudo essas coisas. É o que tiver. É. Mas não café com farinha de milho. Pão de queijo. Pão de queijo. É, pão de queijo. Então a senhora come de tudo. É. É. Não tem restrição lá de comida não, né? Não. E televisão a senhora assiste? Não, televisão só é jornal. Não liga pra novela. Que jornal que a senhora assiste? Qual canal? Canal? É. O jornal é da Globo. Ah, da Globo? A senhora gosta de ver o jornal. É que você passa, né? Ah, a televisão. Hã? A TV é parecida? Sim. Assiste a missa também. Escuta a rádio, não? Não. Não. Tem um rádio aí, não sei até onde. Onde era aquele rádio? O Luiz botou. Sei lá onde que encerrou. Não escuta. Celular a senhora tem? Não. Não. Devia comprar um, né? Devia? É. Pra quê? Pra conversar com minhas amigas. Ué, mas então... A senhora mexe. É. Ah, mas a senhora mexe? No celular dos outros? Claro. Ué? É. Agora eu quero entender o que que a senhora vai olhar no celular dos outros, né? Porque... Não tem o celular, dona Maria. Vai fazer joguinho lá? O que que é, dona Maria? O que que a senhora faz no celular dos outros? Ah, Jesus. Ela... Quando eu quiser mostrar uma foto, quando ele tá no WhatsApp, aí ela pega... E quer ver as outras fotos? Ela fica olhando. Aí ela mesmo passa... Ah, tá. A senhora entra no Facebook das pessoas. Entra no Facebook dos outros? Vai mexer. Tem que profissão pra ela, que assim ela fica... Agora eu não compro... Ah, se eu pudesse comprar, eu comprava. É. É. É gostoso o celular pra passar o tempo. Eu acho legal as pessoas mais idosas de idade, porque... Ah, tudo geral. Não é difícil de usar, né? Tudo geral. Tudo geral. E justamente porque a senhora falou conversar com as amigas, né? Tem bastante amiga? Tem bastante amiga? Tem bastante? Não, não. Tem pouco. Tem pouco. Tá acabando. Ah, é. Mas então, a pergunta, dona Maria, é o seguinte, né? Além de saúde, o que que a senhora pede pra Deus? Quais que são os seus planos daqui pra frente? Com 80 anos. O que que a senhora ainda quer fazer na sua vida? Não pode falar? É, dona Maria. Ah, Jesus Cristo do céu. Fica rico, né? Arrumar um homem pra morar comigo? Ninguém quer. Ninguém quer? Não, mas faz propaganda aí, ué. Às vezes aparece, né? Mas conta que já apareceu. Já apareceu? Não. A senhora já mandou tudo correr? Não serviu, né, dona Maria? Não, é. Não dá mais, né? Criançada, tudo. Nem tudo vive como eu. Tenho paciência com tudo, né? É verdade. Eu não brigo por nada. Muitos não gostam, né? Aham. O meu neto mora comigo, minha filha, mas é tudo. Aqui é dia e noite, gente, né? Tinha a casa cheia. Aqui é sempre. Ela nunca fica sozinha. Nunca fica sozinha aqui. É, o Pedro não quisesse ficar comigo, não dá pra sozinha. Legal. Ó, dona Maria, eu gostei de conversar com a senhora, viu? No fim, a senhora começou a dar risada, porque no começo a senhora tava muito séria, viu? Ai, meu Deus. Eu ia perguntar pra senhora uma coisa assim. A senhora não lembra nenhuma cantiga que a senhora cantava? Porque a senhora falou que brincava de roda quando criança, né? Lembra alguma cantiga? Ah, tinha que ver brincar de roda de ciranda, cirandinha, né? É, que a gente cantava, né? Só não lembra nenhuma cantiga? Aquela que a gente brincava, atirei um pau no gato, né? E o gato não morreu, né? É só esse brinquedo só. Esse? E baile? Eu só não ia em baile? Gostava dançar, Maria? Não, não gostava. Gostava pouco, né? Gostava pouco, né? Olha os 15 anos e 16. Ah, ainda tem a terceira idade aí, a Associação dos Aposentados. Lá tem a minha filha fala pra mim. Então, vai lá. Pra ir lá, que as velhas lá se acabam lá. Ou eu ia lá, agora não vou mais, porque o Neco não gosta. Não deixa a senhora ir? Não. Ele não gosta disso, só que é fandango. Quando a senhora ia no baile com 15 anos, o que tocava no baile? É. Antigamente, eles tocavam, agora mudaram todos os instrumentos, né? Também. A senhora lembra o tipo de música? Tinha o nome? Tocavam a sanfona, tocavam viola, todas essas coisas, né? Então, era meio o baile de antigamente, do Chiba, essas coisas, né? É, Chiba, né? São Gonçalo. São Gonçalo? São Gonçalo, né? São Gonçalo. Como que era o Chiba que a senhora dançava? A senhora lembra? Que jeito que ficavam as pessoas? É, os homens ficavam assim, as mulheres ficavam aqui, né? Duas filas separadas, é isso? Depois passavam uma para lá, outra para cá. E a senhora não foi andando. Uhum. Que nem somou o solo. Mas era separado? Não encostava uma pessoa na outra, não? Não encosta, não. Passa, passa e não encosta. Não dá choque. Não dá choque. É perigoso, né? É, um moço bonito, assim, encostasse na vida. Dá um choque. Dá um choque, né? Não tinha, não tinha muito essa coisa de encostar, não. Mas e as outras danças, né? Assim, por exemplo, não tinha canoa, não tinha... Dois tudo. Não, não tinha essas outras danças. E forró? Forró, não sei disso aí, não sei. Não sabe. Fandango. Fandango. Dançava, né? Dançava? Mas não era parzinho, então não dançava um. Não, na parte do outro. Era longe também. Tudo longe. São Gonçalo, né? São Gonçalo. São Gonçalo naquela da minha tia, da minha madrinha. O cara tava bêbado, deu uma trombada na minha. Derrubou o santo. Derrubou o santo. Derrubou o santo? Eita. Brigaram com ele. Ai meu Deus do céu, naquela moça era triste. Ai meu Deus do céu. Dona Maria, o São Gonçalo, a turma aí, eu ouvi dizer que era santo casamenteiro. É verdade ou não? Diz que é, não sei. Diz que é. A senhora nunca pediu? Não. Pra ele não. As meninas que falaram, Santo Antônio, né? Santo Antônio também. A senhora também nunca pediu pra esse santo? Nada? Não. O seu veio sem pedir. É. Lógico. E de longe ainda. E de longe ainda. Poderosa, né? Eu fui na festa do lado divino, né? É lá que eu conheci ele. Ele é a família dele. Então, naquele tempo, namorar é diferente do que é hoje, né? Minha mãe não deixava. Tinha um arbino aí, tinha a capelinha aí. Nós íamos fazer a reza pro santo. Acabou a reza pro santo. Meu pai, se você não entrar, quem vai buscar você sou eu. É, tá desse jeito, né? Eu tinha aí 16, 17 anos. Hum. Eu tinha um namorado, convidou eu pra ir pra enseada de moto. Olha. De moto? Já tinha moto naquele tempo? Que vez, né? É. Eu já descer. Ele não deixou eu ir lá. Brigou comigo. Não conhece ninguém que vai fazer essas horas lá. Não deixou, não. Quem que era mais bravo? O pai ou a mãe? O meu pai. O pai. E pra casar, o seu marido teve que vir pedir pro seu pai? Dá uma risada. Ela ria, né? É lógico, não. Não deixava, né? É lógico, né? Antigamente tinha que pedir. É, eu fui a festa lá, chegou lá num bar. O meu pai, né? Nós fomos tomar refrigerante lá, as coisas, né? Aí ele tava lá, ele com umas três amigos. Aí ele falou da Conceição, né? Que já era eu, a Alice. Você conheceu a Alice, minha madrinha? Alice. Não. Não. A filha, né? A filha, né? Sim. Ah, sim. Alice Tolosa. Eu, a Alice, a Maria da Santana, que já morreu tudo, né? A Esbela e eu, nas quatro. Tava lá. Aí ele perguntou assim. Dá uma sessão, hein? Nós falamos. Somos lá do Batuba, lá do Itagua. É? Você tem namorado? Nós falamos. Não, os meus que tais são nossos amigos. Aí eu vou lá no Batuba. Vou falar que o seu pai é sua mãe. E daí eu disse. É? Dei falar com o meu pai, a minha mãe, a minha mãe. Pô, eu não conheço vocês. Da onde? A minha mãe vai ser caseira lá no Butumaia. E daí, a mãe dele, né? O meu pai. Nossa, é uma mãe de pessoa. A mãe é o pai, né? E mais dois, é um casal de irmão. Aí eu falo com o meu pai. Ele levou umas transmesas, arrumou o casamento, caseira. Meu pai, a minha mãe, deu a casinha aqui. Mas não enchia, era tudo. Acabou com o chão, acabou com tudo. A casinha que vocês moraram era de tijolo, já não? De pau-pique ainda? De tijolo. Já era de tijolo. Nós ficamos aqui. Criar filha era nada. É. Ah, e foi ele que fez a casa ou não? Porque ele era pedreiro, né? Eles não construíram. Construíram, né? Ele era pintor, pedreiro, tudo. Construíram, tudo. Nossa, só que tem essa menina que chorou o dia inteiro. Tá doente, né? Não é, né? Foi extensão. Foi extensão e alto. Ó, dona Maria, antigamente as coisas eram bem diferentes de hoje, né? Claro que era. Era melhor ou era pior? Mil vezes. Mil vezes o quê? Era tudo mais barato, melhor, né? Era melhor? Mais fácil. Era então. O que a senhora tem mais saudade do tempo antigo? Uma cidade, né? É. É. A cidade tá junto e agora mais feliz que a gente tinha na vida. É. E mais nunca mais. Mas é isso, dona Maria. Então eu agradeço a senhora. E assim vai aparecer no YouTube. Eu vou dar pra sua filha o endereço. Daí a senhora assiste depois. A senhora lá. Tá bom? Pega. Então a senhora vai ver na televisão. Eu falando? A senhora falando, é. Não precisa nem ver, né? Só vai ver. Legal. Então tá bom. É. Pra me ver, ela viu o dia inteirinho. É. 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 É.